Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0, um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis. Clica no link na descrição e confere esse curso incrível, tenho certeza que você vai curtir. O cara botou outra partida, será? Cara, eu amo esse jogo, irmão, na moral. É o primeiro Guilty Gear que eu jogo e eu tô extremamente apaixonado pelo jogo. Por que que o Guilty Gear Strive é o melhor jogo para você começar atualmente, para você começar no mundo dos jogos de luta, tá ligado? Como você pode ver aí, ele tem um sistema de ranqueamento que é por torre. Vai desde o primeiro andar até o céu. O céu é o último andar ali, tá vendo? Eu atualmente eu tô no andar 8, aí o próximo é o 9 e depois a gente tem aí o nosso querido andar aí do céu. Então, cara, nesse sistema, o que acontece? Quem faz contra o Smurf não vai conseguir ficar jogando contra você. Por quê? Porque se ele ganhar, tipo, duas ou três partidas, ele vai subir de andar. Então, ele não vai ficar no mesmo andar que você, o cara que faz contra o Smurf. E no mesmo andar que você vai ficar só quem tem o mesmo nível de jogo que você, entendeu? Então, às vezes a galera não acha, mas do andar 5 para baixo, que é da galera que tá começando em jogos de luta, que não tá ainda tão acostumada, tá aprendendo, ou não tem vontade de jogar um jogo de luta com uma pegada um pouco mais competitiva, vai poder jogar tranquilo, não vai pegar a cara, tipo, muito acima, que vai amassar ele, que ele nem vai conseguir jogar. Porque a pior coisa do jogo de luta hoje é isso, cara. Você entrar num jogo de luta, você tá querendo aprender, você vai pegar uns caras aí que já tá jogando a mó cota, vai te espancar no jogo, você não vai nem clicar, e aí você não vai querer jogar, tá ligado? Poucos vão ter a perseverança de aprender o jogo. Nesse jogo, pelo menos, você sempre vai enfrentar alguém que tem o seu nível, porque você vai estar no mesmo andar ali da pessoa que tem o seu nível. Então, isso é muito bom pra você que quer começar no mundo dos jogos de luta, pra você que quer começar aí a aprender como funciona o Guilty Gear ou outros jogos de luta, Dragon Ball FighterZ. Então, pra você ir dele pra outros jogos, é bem tranquilo, porque os combos do Guilty Gear Strive também são bem de boa, tá ligado? Tipo, os combos dele, tem combos curtos que dão um dano legal, você não precisa fazer aquele combo absurdo, você pode fazer uns combos absurdos dentro do jogo, mas os combos curtos também são muito eficazes dentro do jogo. Isso ele é meio similar com o Street Fighter, na minha opinião, tá ligado? Então, ele tem essa similaridade aí de combos mais curtos terem um dano ok, ele também tem comandos fáceis. Se você jogou Dragon Ball FighterZ, você sabe que os comandos do Dragon Ball FighterZ são fáceis, o Guilty Gear Strive não fica pra trás. O jogo é lindo visualmente, o jogo é lindo visualmente, maravilhoso, enche os olhos, trilha sonora incrível, o sistema de conexão dele, o sistema online dele, é o melhor que já fizeram de jogos de luta até hoje, na minha opinião. Podem vir melhores no futuro? Podem, mas até hoje ele é o melhor. Eu joguei com gente de 300 de ping agora há pouco, e não tive input delay, não tive lag nos meus comandos, não demorava pra sair os meus comandos dentro do jogo. Então, o Guilty Gear Strive, cara, ele é o melhor jogo pra você começar no mundo dos jogos de luta atualmente. Claro que o melhor pra você é aquele que te enche mais os olhos, é aquele que te dá mais vontade de jogar. Mas se você quiser... Não, não quero pensar nisso, eu quero um jogo, Guilty Gear Strive, ele é o jogo pra você começar aí nesse mundo, cara. Na moral. Na moral mesmo. Heaven or Hell. Cara, esse jogo é muito lindo, mano, na moral. A bruxa da guitarra. Design dos personagens é uma coisa maravilhosa, mano. Pra quem não sabe, esse jogo é dos mesmos produtores aí, da mesma empresa que fez o Dragon Ball FighterZ, tá ligado? Só que essa é uma franquia da própria empresa e tal. É muito bom esse jogo, cara. Na moral. Ixi, 300 de ping, cara. Cara, 300 de ping. E o pior é que os caras fazem... Os caras fazem os combos. Peguei, hein? Ó, dessa vez, vai, foi que foi. Peguei, hein? Peguei, cara. Ping alto. Não, mas, mano, aí que tá. Olha que louco, nesse jogo. O rollback netcode, que é o netcode do jogo. Mesmo com esse ping alto, eu quase não tô sentindo input delay, cara. Hum, fui bater, tomei. Que agarrão é esse, cara? Ah, que isso, o cara levanta com o agarrão, mano. Hum, errou. Peguei. Ah, eu peguei. Mesmo assim, ó, 300 de ping. Eu não tenho input delay, mano. Tá ligado? Tipo, meus comandos não saem com atraso, tá ligado? Por causa do estilo de conexão do jogo. Isso é maravilhoso, cara. Eu tô jogando com alguém que provavelmente é de muito longe e eu consegui jogar. Melhor do que a partida contra o cara que tava aqui no Brasil, tá ligado? Nice. O dele saiu primeiro. Ele tá esperando o... Ele tá esperando isso. Ah, que isso. O cara levantou no agarrão, paia. Quase que eu virei o round, hein. Quase que eu virei o round. Ele espera a defesa pro agarrão. Hum, nice. Vou tomar um combo de Dust agora. Ele errou o combo de Dust. Ah, que isso. Eu tinha... Eu tinha usado o golpe, mas não saiu. Ah. Peguei. Ah, moleque. Acalma, clã. Paciência. Tem que ter paciência. Eu joguei no erro dele agora. Nice combo. O que? Que merda foi essa? Ah, nem ferrando. Esse agarrão quando levanta é muito paia. Nossa, velho. Que vacilo dele. Acho que eu peguei, hein. Peguei. Ah, é nóis, clã. 2x0. Salve, Costa. Tranquilão, meu brother? Esse personagem que você tá jogando, eu lembro daquele carinha do Black Clover. Qual o carinha do Black Clover? Não, 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 não. Não, 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 não. É, nóis. Obrigado.